Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Existe um livro chamado 101 Coisas que Jesus fez por você, escrito por Jéssica Eymann. O livro é um tipo de celebração daquele que as escrituras testemunham que Jesus Cristo fez por nós. Em cada página há um texto bíblico e um pequeno comentário. Obviamente, essas 101 Coisas não poderiam esgotar tudo o que Jesus fez por nós. De fato, tudo o que Jesus fez por nós não caberia em nenhuma lista. Deus colocou em nossa galáxia um símbolo de Cristo, o Sol. O que o Sol é para a Terra, Jesus é para a nossa vida. Sem Ele, a vida não seria possível. Quando Cristo se torna o centro de nossa vida, o contentamento substitui nossa ansiedade, nossos medos, a nossa insegurança. Em consequência, três dos mais eficientes inimigos da alegria são subvertidos. O primeiro delas, Cristo nos liberta da visão limitada e amplia nossos horizontes. Isso nos assegura nova confiança. As algemas que nos prenderam por muito tempo são partidas. O que grandemente nos incomodava, ele ganha outro significado e pode ser visto como uma marca de Deus em nós. Uma característica particular de sua graça. Mais ou menos como o espinho na carne de Paulo. Então, como apóstolos, nós acabamos experimentando uma força e uma vitória na fraqueza. O segundo ponto é que Cristo nos liberta de nossa preocupação com a opinião dos outros. Isso mesmo. Ele eleva o nível de nosso contentamento e senso de adequação. E as observações e críticas vindas de outras pessoas não serão tão importantes assim. Charles Colen, sociólogo moderno, ele formula uma lei interessante. Segundo ele, nós não somos quem pensamos ser, mas somos o que pensamos que a pessoa mais importante em nossa vida pensa a nosso respeito. Confuso? Não. A pergunta é, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Se Jesus ocupar esse lugar, você vai experimentar uma libertação e segurança inigualável. O que pensa a seu respeito? Quer saber? Olhe para o cavalo. Para ele, você é alguém único, especial, tão valioso, capaz de ele mesmo se entregar por você. E o terceiro e último ponto, Jesus Cristo acalma nossos temores em relação ao futuro. Isso provê esperança incomparável e certeza nos desafios diários. E o amanhã? Cristo já o conhece. Ele não pode ser pego de surpresa. Não sabemos o que nos aguarda no futuro, mas sabemos com quem podemos aguardar o futuro.